Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia MR Catra parece magro e extremo e faz revelação chocante MR Catra fala sobre relação com várias mulheres se pode homem com homem porque não um homem com duas mulheres o funk do MR Catra conhecido por ter várias mulheres participou do programa melhor da tarde desta quinta-feira 05 e causou com suas declarações ao falar sobre a relação com várias mulheres Catra fez uma comparação polêmica se homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher porque um homem não pode casar com duas mulheres uma mulher casar com dois homens disparou ele o funkeiro ainda disse que não escolhe mulher não escolho nem mulher é Deus que escolhe Deus erra então para que vou me dar ao trabalho de errar se eu tenho quem não erra para me dar todo esse suporte declarou Catra ainda comentou sobre seus ídolos e disse que o pior vício é o aplauso são ícones de uma época em que a música era uma coisa muito rica muito cara de coração não você viu os caras cantando chorando não era música por dinheiro que nem hoje em dia isso não é música o pior vício de todos não são as drogas não é o álcool não é o cigarro o pior vício é o aplauso porque eu quero ver você comprar 5 segundos de aplauso afirmou e aí o que você achou deixe seu comentário obrigado o que você achou deixe seu comentário obrigado